E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos com o oitavo episódio do Detonado de The Surge, esse jogo futurístico que tanto nos alegra dia após dia. Tô com o personagem da vez que se chama Warren, tá no nível 39, eu tô com 19 mil de sucata, porque eu tomei a liberdade de, entre o episódio passado e esse, dar uma farmada lá na primeira área, nos equipamentos que servem pra fabricar armaduras do zero. Por quê? Na próxima área vai ter um monte de poças de veneno, de fumacinhas que vão sugando o nosso HP com o dano elemental. E na próxima área tem como farmar a armadura, que é a armadura de exterminador, que ela elimina esse dano do envenenamento que tanto nos aflige na próxima área, que é essencial para a próxima área. Então, eu dei uma farmada aí, eu tô com alguns itens consumíveis que droparam lá na primeira área, vou estourar todos, tá certo. Eu tô com outra arma porque é essa que eu usei pra fazer esse farm. Aproveitei que ela não tá upada e que ela tem um ganho de energia de mais 65%. Aí me ajudou lá, tem um impacto muito alto, tira equilíbrio de todo mundo, isso me interessou bastante. Por isso, eu vou upar essa arma, que é a Bloodhound. Até deu uma ênfase no episódio passado, eu tinha esquecido de pegá-la, voltei o mapa pra pegar. Ela fica bem forte, é a primeira vez que eu tô com uma arma de trabalho pesado. É um novo estilo de arma, já tá no mais dois. Olha lá, as proficiências das armas. Tirar minha webcam rapidinho. Só da farmação que eu fiz, eu já cheguei com a trabalho pesado na proficiência 5, quase no 6 já. Já usei a arma de mamão, que foi a faquinha de serra. Usei o bastão, bastante. A negociador MG, já tá com proficiência 8. A coplagem única, também usei, foi a arma do Pax, se eu bem me lembro. E trabalho pesado já tá ali. A coplagem dupla, é a única que eu ainda não investi. Eu não tenho experiência nenhuma, na verdade, com elas. Depois eu dou uma testada. São as armas estilo Wolverine. De destriza. Cheguei no nível 41, com as sucatinhas que eu peguei lá na farmação. E vou tirar o contrapeso mecanizado. Colocar alguma outra coisa. O que pode me interessar? Mais um bônus vital V1? Com certeza. Quanto mais HP, melhor. O Inspetor Médico eu costumo não tirar, porque eu gosto de ver a barrinha dos inimigos. Núcleo Auxiliar, continua ou vai embora? Se der pra colocar alguma coisa no lugar. Não dá. Alguma coisa que consuma zero de energia? Tem. É esse aqui. Eletrocelula de Vanadium, aumenta a energia máxima. Tem mais alguma coisa que não usa nada de energia? Eu acho que deve ser só isso. Então vamos pra frente. A arma já tá no mais dois. Eu só voltei pra cá, para poder ter acesso a Irina Wrecked, novamente. E fazer a primeira parte da quest. Entregar um bastão para a mesma. Ela quer um bastão, simplesmente pra sobreviver. Se você não entregar o bastão, ela não continua a saga. Vamos dar esse prazer para a Irina Wrecked. Que combi um maroto. O cara não tem nem chance de reagir. No mano a mano. Com arma de trabalho pesado. É assim. Não tem boi não. Ei, Irina. Olha o cano dela. Tá muito ruim esse bastão, né? Ela também tá com meio preguiça de procurar por aí? Acho que eu tenho o que você precisa. Vai, Irina. Eu vou te dar a Serua HSS Biomaster. É nóis. Forte abraço, Irina. Ela já trocou de bastão. Isso faz com que ela sobreviva. Mais alguma coisa pra falar? Não tem. Já dei a sobrevivência pra ela. E agora, vou pra frente. I'm going to the front agora. I'm going to the front. O atalho de apoio. Eu sei que tem um atalho dentro do atalho. Que eu nunca lembro como é que faz. Tem um atalho dentro desse atalho. Ou não. Bom, vou vir por onde eu lembro que dá pra ver. Posseirinhas no nariz. Aí, tá certo. Venho pela porta. Porta negra. Acesso de descontaminação. Aí, eu fiz o caminho. Mais rápido, creio eu. No último episódio, eu já mostrei que não tem como ir aqui pra frente. Eu preciso de um... Drone com o núcleo... Diferente. Botex. Núcleo de energia Botex. E esse eu só vou ter acesso no final da outra área. Então, nem adianta... Ficar tentando fazer alguma coisa aqui. Porque sem o núcleo Botex, eu não vou pra frente. Então, vamos fazendo o caminhozinho. Ô, lanterna fajuta. Lanterna espalha muito dessa armadura. Não gostei, não. Pida de sucata de metal. E estação. Entrou o trem para ir até a próxima estação de Maglev. Vamos para a Maglev. Tô louco pra mostrar a armadura de exterminador. É genial. É linda a armadura de exterminador. Ela é anti... Elementos. Nada de poison te pega. Quando a primeira vez que eu zerei, eu não sabia disso. Só agora no outro char de teste que eu tô fazendo... Pegando todas as armaduras. E descobrindo esses paranauês. Mas o funcionamento dela é incrível. Lugares que você ficava perdendo... Uma barra inteira de HP por vez. Com essa armadura de exterminador, você não perde nada. É lindo. Dá pra explorar todas as áreas... Dessa área que tá totalmente contaminada. E vão ver outras áreas contaminadas. Depois. Regenerador plasmático V3. Uma versão melhorada... Do regenerador. Vou guardar minha sucata. Armazenar no Medcentro. Eu vou tirar a eletrocelula de Vanadion. Colocar de novo um núcleo... Auxiliar. Para poder investir... Não adianta. Vou ter que tirar um dos bônus vitais. Que tristeza. Colocar esse... Regenerador plasmático V3. É indispensável. Me ajuda bastante. Estação de montagem. Tá tudo certo. Eu vou pra frente. Como tá tudo destruído. Tá tudo podre por aqui. Portinha não abre. Ainda não tem o núcleo Botex. Não vou conseguir fazer nada. Depois que tiver o núcleo Botex... Tudo se abre. Tudo melhora. Ah, por favor. Ih, mob novo. Esse eu chamo de caixa voadora. Ele não tem muita inteligência. Se você chegar pelas costas ele não faz nada. É só não ficar na frente da lanterninha que ele não te ataca. Aí eu começo o primeiro mirando no braço sensor. Quebrar o braço. Aí, quebrou o braço. É a metade do caminho. De boinha, né pessoal? Nada demais. Primeira vez que eu cheguei aqui eu fiquei passando mal. Mais eletrocelula de Vanagel. Pra que que eu quero tanta energia assim? Eu não sei. Só vou tomar um certo cuidado pra ele... Não me ver primeiro. Aí. Tô usando o regenerador, hein? Olhem lá o efeito do regenerador V3. Morra, caixa voadora! Não é páreo para Wallring. Tem no fundinho. Pira de sucata de metal enferrujada. Nada demais. Até que minha lanterna dá uma ajuda, vai. É. Vou deixar ligada. Por via das dúvidas, ela fica ligada. Vindo mais pra Prentex. Eu preciso de nível 14 pra sobrecarregar. E isso faz abrir a portinha ali de baixo. Tá lá, eu volto e ir pra cá. Eu vou no caminho acerto. Ó, eu tenho que dar um pulo. Pra pular, basta que eu esteja correndo e aperte o L3 aqui. Aperta o L3 e dá um pulão. Dificilmente a gente erra esse pulo. Auto-socorro V2. Novo implante. Dá uma olhada na descrição dele. Quando você está próximo da morte, recupera a vida. 3 por segundo. Eu não sei exatamente o quanto próximo da morte que significa isso. Eu ainda não usei esse implante. Eu não sei detalhar muito bem, não. Mas deve ajudar bastante. Momentos de apuros. Você é recuperado. O bom da arma de trabalho pesada é que ela tira equilíbrio mesmo, né? Até da caixinha voadora. Destruição total. Mais sucata. Vou quebrar tudo que tiver na frente. Tudo tem chance de cair alguma coisa. Ih, mais uma caixinha. Aqui eu já encontrei um outro problema que são os drones. Que estilo golpe, hein? Olha o golpe. Olha o estilo. Pena que não pegou. Mas o estilo está lindo. Nossa. Eu vi um item ali em cima. Como é que eu pego esse item? Dá para pular ali? Como é que eu faço para chegar ali? Por aqui? Deve ser... Deve ser... Ah, não. Deve dar para andar no andar de cima. Por aqui não é. Deve ser coisa boa. Ali embaixo ainda não dá para explorar. Não tem o núcleo Botex. Vou deixar para depois. Nossa, olha quem me viu. Nem tinha reparado. Nesta fera. Morra, capeta. Sai um pouco de perto. Nem tudo está ganho. Vamos ver a finalização. Com a arma de trabalho pesada. Pena que a câmera bugou. Mas é lindo. Cada tipo de arma tem uma finalização mais louca que a outra. Vamos ver de novo. Liga de tungstênio 2. Ele já está aberto. O que será que tem aqui? Ah, não está aberto não. Estou fazendo a varredura pelo corpo. Só quando tiver o exotragem número 3. Vai demorar um pouquinho ainda para pegar o outro exotragem. Circuito de força ignorado. Eu posso usar o elevador. A luzinha sai do visor dele. Sai do visor dele, a luzinha. Que loucura, não? Ilumina a cabeça dele. Consegue ver as coisas melhor. Não tinha percebido isso. Estou vivo. No meio das caixinhas tem alguns... Intrusos. Os dronezinhos. Esses só servem para te trollar. Para te atrapalhar. Quando você... Esbarra nas caixas sem querer. Eles aparecem do nada. Primeira vez que eu cheguei naquela área... Eu morri. Com certeza. Não tinha como sobreviver. Olha uma palhaçada dessa. Olha, ele já tem um item. Letrocelula energizada V2. E dois caras de baixo já me viram. Uma pulada para cá. Os dois estão... Mirando na minha pessoa. Por isso que eu vou para o outro lado. Eu tenho que tomar um extremo cuidado. Para não chamar a atenção. Dos escorpiões. Que tem ali embaixo. Fiquem esperto aí pessoal. Chamar a atenção de dois ao mesmo tempo. É morte. É morte. Que coisa linda. Muito bom. Limpando a área. Uma boa. Carta de costa. Me viu? Me viu? Como é que ele me viu? Não. Não. Mais liga de tungstênio. Olha. Dentro das caixinhas. Dia de sucata. Aqui pelo menos não tem nada. Lá na direita. Reparem que já tem outra escavadeira. O tratorzão amarelo. Só está esperando a hora certa. Pila de sucata de metal. Ainda não vou matar o pessoal que está dentro das piscinas de Poison. Esperar pegar a armadura certa. Pô, esse cara não toma hit não, é? Está muito forte esse bicho, hein? Tentando quebrar a cauda. Ah, tá. Não estava mirando a cauda. O esquema para derrotar é o mesmo. Eu vou trocar essa arma porque ela não está sendo boa aqui. Para o negociador MG. Olha a diferença de dano. Que deu. Passando um carro de lixo na rua. Não liguem. Núcleo auxiliar. Não faço ideia do porquê que não subiu nada. Nesse pessoal. Talvez o dano elemental seja mais eficaz. Contra esse pessoal. Dinamo Voltaico V2. Isso faz com que eu armazene mais energia. Aumenta a quantidade de energia obtida de ataques bem-sucedidos. Isso é ótimo, hein? Isso é muito bom. Eu vou me vim ainda. Pode chegar, bichão. Agora estou com a arma certa. Agora eu já sei que dano elemental faz toda a diferença contra eles. Fica bem fácil. Derrotado. Muito bom. Eu ainda não vou ali porque eu preciso da armadura de exterminador para deixar ali boa. Vamos ver o que que tem desse lado. Temos um circuito para sobrecarregar. Eita, vindo lá o escorpião. Tá vindo a minha inscrição. Já me viu. Malandrão. Já caiu o rabo. Nunca seja muito confiante contra ele. Porque ele surpreende. Tá bom. Olha o itemzinho do rabo dele. Mais um núcleo auxiliar. Não sei para que é tanto o núcleo auxiliar. Mas tudo bem. Não dá para abrir essa porta ainda. Não dá para abrir essa porta ainda. Pegar mais equipamento de perna. E usei na hora errada. A armadura desse povo que eu quero pegar. Vou tentar já o corpo dele. Ele tem muita defesa elemental. Vou colocar o Bloodhound. Agora vai. Que boniteza. Primeira parte é o corpo do Exterminador. Já está liberado para fazer. Aqui dentro tem algo? Não. Não. Ódiozinho no fundo. Aí é o seguinte. Eu vou ficar farmando cada uma das partes da armadura. Pegar todas as partes aí. Aí depois eu já construo. Aqui no Mad Centro. Beleza? Eu vou farmar naqueles bichinhos mesmo. Acabei de abrir o atalho que vai até ali. Rapidinho. Fico matando eles algumas vezes. Mais três vezes. Vou pegar cada parte do... Set que eles usam. Nível 42. Beleza. Então eu vou ficar farmando. E já apareço aqui de novo. Com todas as partes obtidas. Já para fabricar armadura de Exterminador. E dou mais uma explorada ali naquela área. Já volto. Voltei, voltei. Já com todos os diagramas de Exterminador obtidos. Olha lá. Tudo novinho. Ficaram enfileiradinhos na coluna. Então eu vou produzir. Dois braços. Do zero. Uma cabeça. O traje. E duas pernas. Já está tudo farmadinho. O processo de formação. Eu já expliquei para vocês. É sempre GQ1. Quando você vai fabricar. E foi construído tudo desse Terminador. Lindo e belo. Só dando uma olhada aqui. Fazer uma comparação com o que eu estava usando. A defesa elemental dele é elevadíssima. 20. Enquanto. Por exemplo. A de escara velho tem 11 de defesa elemental. Todo o resto é melhor. Só a defesa elemental da escara velho que é menor. Essa que é a intenção. Nessa área a defesa elemental é primordial para explorar. Muita dor de cabeça se você não tiver com essa armadura. Sério mesmo. Colocando inteira. As especificações. Bônus de conjunto de equipamento está ativo. De Exterminador. Ao usar um conjunto de Exterminador completo. Você ganha um bônus de resistência elemental. Além da própria defesa da armadura. Tem mais resistência elemental ainda. Isso é maravilhoso. Tem alguma coisa para guardar aqui? Nero. Ah. Uma vantagem dessa armadura é que ela. Gasta menos potência do núcleo. A parte de armadura por exemplo. Consumo de potência do núcleo. É. 3. Da Exterminador. E de escara velho. É 3 também? Não. É 7. Vixi. Essa também é 7. De górgona. Então compensa bastante nesse quesito. Eu vou então tirar o núcleo auxiliar. Não estou precisando mais dele. E colocar alguma outra coisa que me ajude mais. Que pode me ajudar mais. Injeção vital. Já tenho todas. Vou colocar esse que aumenta o vigor máximo. Varia de acordo com a potência do núcleo. Tem alguma coisa melhor. Aumenta a quantidade de energia obtida de ataques bem sucedidos. Vou colocar essa. Vai. Ou essa. Estou em dúvida. Vai do jeito que está mesmo. Bora para frente. Vou ter que limpar de novo a área lá para ir até o tratorzão. Se não junta todo mundo. Em cima não dá para explorar. Esse. Na minha opinião. É o trator mais difícil de matar. A escavadeira. É brabo. O negócio é brabo. Repare aí que eu não vou tomar dano. Do chãozinho. Contaminado. Se vier assim dois ao mesmo tempo. Estaria na roça. Vou destruir este rabicó. Aí já destruiu o rabicó. Vou chamar meu parceiro drone. Vai drone. Me ajuda. Vai drone. Olha o tanto de gente junto que está vindo aqui. Você vai adivinhar. Regenerador. Sobrevivi. E o backstab. Não deu certo o meu backstab. Olha só. Deu para neutralizar uma grande quantidade de atacantes. Lindo. Sem muita dificuldade. Já percebeu que eu estou aqui? Tranquilo, óbvio. Só por questão de segurança eu vou eliminar este outro também. Só nas costinhas. Descemos lenha. Descemos lenha. Olha, tem vários itens aqui. Pira pequena de sucato de materiais. Fenris A7. Itens reaproveitáveis. Uma arma nova. Muito boa, por sinal. Aqui que está o grande desafio, hein, pessoal. Ó, já derrotei um dos drones. O outro drone está lá, só me olhando. Vou passar aqui sem chamar a atenção. Tenho que derrotar o outro drone. Vamos ver se ele vai me seguir. Seguiu. Beleza. Ouviu o barulho do trator? Sai de perto. Sai de perto. Aê. Aí eu já estou na tranquilidade. Só vou ficar rodelando. Esperando ele abrir as portinhas. Deu uma caidinha, hein. Deu uma desanimada. Continua nessa pegada. Abriu a asinha. Tem que aproveitar quando ele abre a asinha. Se abre, bicho. Tem que ficar bem embaixo dele. Aumenta a chance dele se abrir. Derrotado sem muita dificuldade. Tratorzão. Moeda brilhante. Mais uma. Já tenho quatro, hein. É o quarto desses que eu elimino. E aí. Eu sei que tem mais coisa para cá. Uma arma. Tem um circuito medivoltaico. Ó. Borboleta corroída. Eu tinha trocado de item. Apareceu o nome ali embaixo. Mas a borboleta corroída. O que é isso, hein. A borboleta corroída acoplagem dupla. É tipo a borboleta yosuke. Só que desgastada pelo tempo. E meio que tóxica. Muito doida. Eu acho que para cá não tem mais nada. Só para fazer uma comparaçãozinha aí. Eu vou tirar a armadura. Para vocês verem o tanto que ia sugar. Se eu tivesse sem isso aqui. Isso ia ser a armadura. Vocês acham que seria fácil passar desse chefão aí desse jeito? Seria difícil demais. Vou continuar com a... Exterminador. É lindo demais. Tá certo. Eu acho que esse vídeo já está ficando muito grande. Logo. Eu só vou voltar para o Mad Centro. Nossa. Tinha um cara aqui no meio. Que perigo. Só vou voltar para o Mad Centro. Ih. Sem querer eu cair. Só vacilando nesse final. Aí o caminho já está logo ali perto. Para continuar na fase. Está bem pertinho. Mais um nível. 43. 45. Libera outro espaço de implante. Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostou. Deixa o joinha favorito. Comentário bonito. E se inscreva no canal. Se ainda não está inscrito. O Warren ficando por aqui. E ir embora. Até a próxima. Valeu. E... Tchau. Tchau. Tchau.